o galera do youtube beleza galera nós estamos aqui na batalha aqui galera fazendo estrada virgem aqui ó estrada que nunca passou a marca só de carregadeira limpando a mata grande uns três anos atrás e agora como aqui nessa peleja aqui nessa luta pesada galera cortando árvore e pedra eita rapaz eu falar agora pra você quem trabalha em máquina arruma cada serviço que eu vou falar uma coisa pra vocês o primeiro aqui de lefa se pegar uma pedra não empaca com ser muito grande meio que sem acelerar e olha aqui é na mata mesmo eu abri essa estrada aqui uns três anos atrás galera pense na obra viu e agora o rapaz pediu pra passar a máquina aqui que não dá conta de roçar no trânsito é pouco aqui não fecha de novo né eita peço que se inscreva no nosso canal deixa o like galera compartilha nossos vídeos olha esses dias aqui o rojão aqui não tá devagar não viu é saindo de madrugada em casa e chegando oito da noite é pedra rapaz pedra é demais aproveitar nessa areia aqui pra me ganhar um tempo aqui não adianta ir rápido não tem as pedrinhas soltas e quebrar é complicado aqui eu vou passar e volto só não vou fazer nada mais do que isso vou estar gastando tempo aqui no lugar na estrada dessa cheia de pedra pra quebrar as coisas que não passa nem gente aqui praticamente aqui na localidade onça galera aqui dá acesso a localidade onça quando eu fiz isso aqui rapaz o pessoal tinha tirado uma madeira aqui de moto serra aqui rapaz eu sofri no touca aqui viu vamos pegar a touca aqui que faltava sair pelo parabrisa da carregadeira aqui é luta rapaz quero mandar um abraço ai nossos amigos que nos apoia todos os dias galera esses dias eu tenho que trabalhar tá com 3 dias hoje que eu to trabalhando somente na pedra galera aqui os calços foi-se embora tudo de calço de corre-lâmina calço de gira circo tudo aqui não tem mais nada terminando aqui hoje pra segunda-feira a gente fazer o pedido quer dizer vai fazer o orçamento hoje mandei não deixei um áudio pro rapaz quando eu sair de que aqui não pega telefone aqui onde eu to deixei um áudio pra ele fazer um orçamento pra e saber se tem essas peças lá pra gente segunda-feira mandar trazer pra gente trocar não vai quebrar acabar tudo ai se não trocar logo aqui é só pedra galera ontem eu trabalhei só na pedra galera eu falo agora pra vocês se eu trabalhasse qual lugar de máquina eu falo pra vocês máquina minha não trabalhava num lugar desse não podia não ganhar dinheiro mas aqui é aqui não tem marrom que aguente não não serve esse aqui não aqui é complicado demais moça aqui essas essas estradas aqui a única coisa que eu confio aqui é que não tem doco porque foi eu que fiz isso aqui foi eu que tirei essa mata grossa ai há três anos atrás mas pedra aqui eu sofri demais rapaz fiz isso aqui em dois dias sofri demais 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 eita eita quando eu vou abrir estrada eu gosto de abrir estrada é só não gosto que o dono da da propriedade esteja mais eu não porque quando você está abrindo estrada eu gosto de abrir uma estrada que eu passo sem sem triscar mais em árvores nela e quando você está com o dono da eita quando você está com o dono da propriedade é ele não quer aqui arrancar algumas árvores porque eu sei que é chato arrancar árvores mas é o que vai fazer olha como é esse chão aqui galera aqui eu vou suspender sinto muito mas eu vou suspender não tem a mínima condição de eu laminar aqui em lugar desse aqui olha repara o tanto de pedra que eu tirei aqui na carregadeira olha o monte que eu fiz aí de um lado do outro aí não tem a dúvida não tem importância eu estou procurando uma javela garotteim aguenta e Galera Vou parar o vídeo por aqui galera Que aqui ainda falta uns 13 quilômetros pra frente Se eu lembrar na volta Eu faço a filmazinha pra vocês verem Como tá ficando aqui atrás Fiquem com Deus Até mais galera Até o próximo vídeo Tchau